Oh, meu Jesus, meu amor, corre Quero estar aqui em Tua mão Eu vou voar em alta forma a rádia Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu vou ter Tua mão Oh, meu Deus, meu Deus Eu vou ter Tua mão Eu vou ter Tua mão Eu vou ter Tua mão Oh, meu Jesus, meu amor, corre Eu vou ter Tua mão Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu vou ter Tua mão Eu vou ter Tua mão Eu vou ter Tua mão